Tá afim de uma troca? É, um troca-troca Então vem pra Troca Game, a loja especializada em videogames seminovos e novos Eles também aceitam o seu console como parte do pagamento Compre pelo site e também conheça as lojas físicas no Shopping Eldorado e International Shopping Tem link na descrição Skins e capas anti-poeira pro seu console ficar lindo é na Popiart Skins Link na descrição E aí galera do canal do Stando Games, sejam bem-vindos a mais uma Cheerlist aqui no canal E aproveitando aí o lançamento e os conteúdos que a gente tá trazendo De Resident Evil 4 Remake aqui e o assunto tá em alta Vamos falar então de uma Cheerlist aqui de jogos de survival horror, isso mesmo Eu tentei tomar bastante cuidado aqui pra não pegar só o jogo de terror, de horror, só de medo E botar no meio do survival horror, que são de sobrevivência aí Que tem um pouco mais de ação e tudo mais Como Resident Evil, Dead Space e outros games desse tipo de franquia Então por exemplo, um Outlast não tá aqui porque no Outlast você nem sequer ataca É um jogo só de terror, só de medo Você só se esconde e passa em stealth pelos caras Você nunca ataca, ninguém se protege ou sobrevive, entendeu? O survival horror eu considero que ele é um pouco mais voltado no balanceamento Entre um pouco de ação e o terror e essas duas coisas misturadas Que é o que acontece com todos os jogos que eu escolhi aqui nessa lista, tá certo? Então, como de padrão nós temos as categorias aqui Supremo, que é o nível máximo de survival horror Bom, dá pra jogar e o kkkkk, que é o zoado total E só explicando o que eu fiz com Resident Evil Porque é uma saga que teve muitas mudanças, né? Ela tem diferentes períodos de Resident Evil Não dá pra jogar todos como um só, porque é muito jogo Então eu separei aqui Resident Evil em três levas Dos jogos clássicos ali do Playstation 1, né? Com controle tanque e tudo mais Dos jogos da segunda leva, que são os de ação Então Resident Evil 4 até Resident Evil 6, por exemplo E os outros que lançaram com eles E aí os atuais, que são feitos na Array Engine Que volta mais pro survival horror mesmo e tal Como Resident Evil 2, 3 e 4 Remake E também o Resident Evil Village e o 7, tá? Então temos aqui os iniciais lá de Play 1 Os do Playstation 2 voltados pra ação E os recentes, como os Remakes e o Village 7, ok? Aí o resto aqui são sagas em geral Que são mais uniformes mesmo como o Saga, né? Igual o Resident Evil, que é uma montanha russa de jogo diferente, tá ligado? Entendidos? Já aproveitou e se inscreve no canal Ativa o sininho, deixa o like e bora pra mais uma tier list aqui Vou começar então, né? Como na ordem que tá aqui Resident Evil clássicos, né, cara? Lá do Playstation 1, com câmera isométrica Controle tanque, né? Câmera fixa, na verdade, de diferentes lugares Que esses sim são os pais do survival horror, né? E não tem como, eles estão, por mais que Na parte gráfica e de controle Eles envelheceram mal pra caramba Devido às limitações técnicas da época Ainda assim, como jogos Como as suas mecânicas e puzzles E como os seus elementos de survival horror Sobreviveram muito à passagem do tempo Eles ainda dão muito medo Ainda tem excelentes momentos ali no jogo Excelentes mecânicas como, por exemplo, o Nemesis te perseguindo No Resident Evil 3 e por aí vai Eles conseguem se manter como verdadeiros exímios Survival horror, com certeza Sendo exemplo pra muitos jogos de hoje em dia E sendo, com certeza, jogos supremos No quesito survival horror, tá certo? E aí, o período mais de ação de Resident Evil, né? Ele já foge do survival horror A cada game Resident Evil 4 era muita ação Mas tinha um pouquinho ali de survival horror O 5 já ia se despedindo E o 6, então, já vira uma loucura por completa É pura ação Então, considerando assim, como os jogos São bons jogos Mas como survival horrors Eles não são essas coisas, não Então, eles abaixam um pouco o nível ali de survival horror Mas continuam sendo bons jogos Então, pra mim, vai no bom tranquilamente E aí, eu acho que a saga, ela deu uma guinada Agora, nos remakes e no Village e no set Eles conseguiram balancear perfeitamente a ação E o survival horror E modernizar tudo isso de forma perfeita Que, né? Que, por exemplo, eu tenho certeza que daqui uns bons anos Isso aqui vai ter envelhecido bem melhor Do que o do Play 1 envelheceu pra hoje, tá ligado? Então, a saga agora atual de Resident Evil Com os remakes e tal Eles são supremos também Porque eles aprenderam muito bem com esses dois aqui E aplicaram de forma exímia No seu molde, hoje em dia, de survival horror De jogos da saga Resident Evil Então, a parte atual de Resident Evil Fica no Supremo aqui também E aí, temos The Last of Us, parte 1 e parte 2 Que eu também considero excelentes Exímios survival horror Só que mais voltados ali pra história e tudo mais, né? Mas The Last of Us funciona muito bem Tem seus momentos de dar medo Não medo pra caramba Mas momentos de dar medo, pô Toda vez que você vai enfrentar um clicker Por exemplo, você sempre fica num cagaço absoluto E o jogo consegue muito bem Balancear, assim como o Resident Evil A ação com a parte mais tenebrosa um pouquinho Embora ele seja voltado mais pra Tensão do que terror, né? Podemos assim dizer Mas muita gente tem medo pra caramba De um clicker ou de outros monstros, né? E outros infectados de The Last of Us E não tem como Os jogos são obras-primas Supremo também E pra mim aqui, né, cara? Uma saga que aprendeu muito bem com o Resident Evil E conseguiu fazer algo próprio E de excelente qualidade E que assim como o Resident Evil Também acabou de receber um remake maravilhoso É Dead Space, cara Isso mesmo E Dead Space, por mais que o 3 O Dead Space 3 Tá pra um Resident Evil 6, sabe? Ele foge do survival horror Foca mais na ação Mas o Dead Space 1, 2 E o remake São obras-primas São jogos maravilhosos Exemplos de survival horror Conseguindo misturar a ação Com o terror e a tensão Na medida certa Você sempre tá na ponta da cadeira Jogando Dead Space, tá ligado? Por mais que ele seja Bem, com bastante ação Em muitos momentos Tirou tempo a todo o que é lado Nos infectados Infectados não, né? É infectados Acho que se diz que é infectado, né? Enfim Nos transformados ali Do universo de Dead Space Então não tem como É Supremo também Vai pro topo da lista Com facilidade E aí temos The Evil Within Cara Que olha Esse aqui já divide opiniões E vocês sabem que eu tô do lado positivo De The Evil Within Eu gosto demais Tanto do 1 Enquanto do 2 O 1 pra mim Ele é quase que uma Versão reimaginada Do Resident Evil 4, né? Não é à toa que é com o mesmo diretor E consegue aplicar muito bem Seus conceitos de gameplay E tudo mais Ele é muito divertido E tenso ao mesmo tempo E o 2 evolui Isso a um nível mais estratosférico De AAA, né? Fica mais bonito É com uma jogabilidade melhorada Mais elementos Mais coisa pra fazer Stealth O 1 também tem stealth Mas o 2 ele amplia ainda mais isso E faz gráficos bem melhores A história é muito mais da hora, né? É uma evolução maravilhosa Em relação ao primeiro jogo Mas o primeiro também é muito bom, tá? Se você não jogou ainda Joga o The Evil Within 1 Que é maravilhoso Só que eu não considero Que eles são os supremos Entendeu? Eles não chegam no nível De um Resident Evil moderno Por exemplo Eles são jogos maneiros Divertidos Bons survival hours Mas não é lá essas coisas Pra mim ficar no bom Tranquilo aqui The Evil Within são bons Survival horror Falta muita coisa Ele ainda é meio esquisito Em alguns momentos Mal executado em outros, né? Falta um pouquinho Por isso que tá no bom E aí temos a saga Silent Hill, cara Que também é uma saga Cheia de altos e baixos Os primeiros Silent Hill São tipo assim Supra sumos Dos jogos de survival horror O 1, o 2 Até o 3 também Pra você considerar Eu gosto bastante do 4 Tem gente que não gosta Mas eu acho sensacional E aí ele foi perdendo Um pouco a força Com o Silent Hill Downpour Com o Homecoming Com alguns spin-offs E por aí vai Ele perdeu um pouco A força com isso Então é metade da série Maravilhosa E outra metade bem medíocre Então olha Muita gente vai ficando Nossa, isso aqui vai dar treta, viu? Justamente por isso Que deve existir um meio termo aqui Eu acho que a saga Silent Hill Ela ficaria entre o supremo e o bom Mas eu vou colocar no bom, tá? Nossa, isso vai dar treta do caramba Pra mim é no bom Considerando a saga Ela se perdeu demais É a mesma coisa Vamos supor que Resident Evil Fosse até o 6 Depois do 6 parasse de lançar A gente ia considerar a saga Como bom ali Porque tem uma parte suprema E uma parte mediana Pra medíocre Mesma coisa Silent Hill Ela tem uma parte suprema E uma parte mediana Pra medíocre E ela se perdeu muito Com o passar dos anos Tentou retornar aí Com o Silent Hills lá O PT Silent Hills Que foi cancelado E ficou por isso mesmo Então Silent Hill Podia estar no Supremo Os jogos mais antigos Supremo Os mais atuais Bem zoados Ficando bom Treta E aí temos Alan Dard Cara Que também Alan Dard Sempre foi de alto e baixo Ela é mais reconhecida Porque o primeiro Alan Dard Ele veio antes ainda Trazendo Ele trouxe o molde Que o Resident Evil Transformaria em algo perfeito Ele era bem esquisito O primeirão Envelheceu muito pior Do que os próprios Resident Evil do Play 1 É quase que jogava Hoje em dia Se você for ver Mas ele criou o molde Entendeu? Só que depois a saga Não se encontrou Senti que ela nunca Conseguiu se encontrar E chegar no nível Do Resident Evil Chegar no nível Do Silent Hill Tanto que o seu último jogo Que é o tal do Illumination É horrível Foi uma piada de mau gosto Que era pra ser um jogo De ação online Terrível E esse Alan Dard Que tá na capa Que seria o 5 Ele foi bem meia boca também Tem gente que gosta muito dele Mas foi ok Então pra mim Alan Dard É uma saga Que vai no Dá pra jogar É isso Dá pra brincar Você joga Alan Dard 5 E zera Tá ligado? Mas falta muito Muito, muito, muito mesmo Então quase vai pro KKKK Só dependendo do jogo Vai pra cá Mas em geral E até pelo histórico dele Pelo que ele representa Pro mundo do Survival Horror Dá pra jogar E aí temos Alien Isolation Cara Que é o jogo aí Em primeira pessoa Em que você Batalha com os robôs Com os androids E foge pra caramba Do Xenomorph Do Alien mesmo É um jogo Muito bem executado Com elementos de Survival Horror Pesadíssimos O Alien sendo até um exemplo Porque depois veio a ser Um Mr. X da vida No Resident Evil 2 Remake E esse jogo Ele envelheceu muito bem E é muito bom No que se propõe Eu acho que o Alien O Xenomorph ali É um dos inimigos Mais implacáveis Que temos Mais implacáveis Inteligentes Que temos No universo de jogos Survival Horror Cara Então não tem como Alien Isolation Vai pro Supremo também Aí temos dois jogos aqui Que são os que eu menos Joguei nessa lista Que eu menos tenho conhecimento E estão mais aqui Porque se não tivesse Acho que daria E a galera ia xiar Porque eles são clássicos De Survival Horror Que também Muitos dos elementos Que eles trouxeram aqui Foram aplicados Em jogos mais atuais Por exemplo Eternal Darkness Que é um jogo Que é exclusivo De Gamecube Então já dá pra entender Porque eu não joguei Eu nunca tive Gamecube Até hoje Nunca tive Gamecube Então é um jogo Que era exclusivo De Gamecube E que ele Ele era estilo Molde de um Resident Evil clássico Por ter câmera fixa Em alguns lugares e tal Mas ele era muito Criativo Em como fazer Pra assustar o jogador Então por exemplo Tinha momentos que A sua sanidade mental Chegava no limite E aí sei lá Começava a baixar O volume da sua TV Não da sua TV Ele fazia como se estivesse Baixando pra dar aquela Brincada com o jogador Na mente do jogador De repente ele mudava o canal Ou de repente ele mostrava Que seu save foi deletado Tudo pra brincar Com a mente do jogador E fazer isso muito bem Tá ligado? Então te dava uns cagaços No jogo Pelas pegadinhas Que ele pregava em você Tudo isso com uma gameplay sólida Uma ambientação Muito assustadora Então assim Por desconhecer Por não ter jogado E até porque ele acabou Se tornando meio Underrated Meio injustiçado Porque poucos conhecem Eu vou jogar no bom Quem jogou aí Que eu acho que é meio raro Até no Brasil Alguém ter jogado Um jogo exclusivo De Gamecube É uma boa É um seleto grupo Comenta aí se você acha Que ele é bom ou supremo Mas pelo histórico Que a gente vê na internet Muitos dizem que é bom E aí temos Obscure Que já é jogo 1 e 2 Se não me engano Saíram pro Playstation 2 Eu lembro que eu não cheguei A jogar ele Mas eu vi muito O meu primo jogar E eu gostava de ver ele jogando Realmente nos moldes De um Resident Evil clássico Também Com câmera fixa e tal Gráficos bem bonitos Pra época E com temáticas Muito interessantes Como por exemplo O fato do O primeiro se passar numa escola Tá ligado Se eu jogar com os adolescentes Ali se ferrando pra caramba Contra os monstros E alucinações Que eles tem e tal A proposta do game É muito maneira Quem jogou fala Que é um clássico De Survival Horror E realmente Extremamente elogiado Até hoje Pena que não Não sei se ele não teve O reconhecimento devido Por isso que não teve Continuações e tal Mas segundo as línguas aí Que jogaram ele Comente também Se você concorda É também um bom jogo De Survival Horror Então eu coloquei mais os dois aqui Porque muita gente ia chia Se eu não colocasse Tá? É mais por esses motivos Porque eu não tenho O conhecimento desses dois jogos Vamos lá Temos também Condemned cara Condemned Olha Eu acho que eles funcionam Mais como jogos de ação Eles também Eu joguei pouco Eu joguei mais o 2 Dei uma brincada Mais o 2 Mas Condemned Eu sei que ele é um jogo Em primeira pessoa De investigação criminal Que envolve também ali Coisas paranormais acontecendo Tem uns momentos Tensos pra caramba Que te dá muito medo Nesse jogo Mas ele é muito mais focado Na investigação E no combate mano a mano A porradaria mesmo ali E são bem maneiros até Mas eu lembro que Não chegou a me prender Ou quem eu conheço Que joga também Que jogou o jogo Não chegou a zerar Não chegou a prender tanto Pra ser considerado Nossa Um clássico de survival horror Ou algo assim Tá ligado? Eles tem seus bons momentos Mas não chega a ser aquilo Entendeu? Então acho que pra mim Condemned de 1 e 2 É aquilo Entre o bom e o dá pra jogar E indo mais pro dá pra jogar Se você jogar hoje em dia Você joga Se diverte e tal Mas não te prende Não fica com você Por tanto tempo assim E aí temos aqui O primeiro KKKKK Aqui do grupo Que é os jogos Que é os jogos É difícil falar isso né Os jogos de jogos mortais né Os filmes de jogos mortais Então só Tem jogos também Saíram dele Pro Playstation 3 E Xbox 360 Tem 1 e o 2 Inclusive se eu não me engano Que são jogos de survival horror sim Porque eles não são só Puzzles de sobreviver Aos jogos mortais Mas são também Jogos de ação né Você enfrenta outros inimigos E tal Na pancadaria Tem um sistema de combate De stealth Porque você tá ali No meio dos jogos mortais E você precisa não só Sobreviver a esses Puzzles e quebra-cabeças Mas também enfrentar Inimigos que estão No seu caminho Num sistema de combate Bem porco Num sistema de stealth Bem esquisito Então assim Os minigames do jogo São bem sem graça De sobreviver às paradas Porque eles são Meio que só Que time events E o combate é bem zoado Os gráficos também Não são lá essas coisas São jogos que saíram Meio na correria Pra acompanhar os filmes Tá ligado? Então assim Quem gosta muito Do universo do filme Vai dar uma curtidinha Mas no geral São bem kkk São bem zoadinho mesmo E aí nós temos The Walking Dead Survival Winston Um jogo que é bem zoado Um dos piores jogos De The Walking Dead Já feitos Mas que na época Deu um hype do caramba Porque seria o primeiro Que a gente jogaria Com o Daryl E veria coisas Do passado dele Com o Merle A gente sabe que o Daryl É um dos personagens Mais amados De The Walking Dead Se não o mais amado Então o hype foi absurdo Seria um jogo de tiro Em primeira pessoa Você usando a besta Do Daryl E outras armas também Passando em zona por zona Ali no jogo É só um jogo Quase como se fosse de fases Com stealth E também com tiroteio Pancadaria Facada nos zumbis e tal Só que o jogo É muito mal executado O gráfico é tenebroso É extremamente bugado Os zumbis são mais burros Do que um zumbi deveria ser Ao ponto de travar em parede E ficar andando na parede Por exemplo A gameplay é bem sem graça Você enjoa desse jogo Rapidinho E ele se tornou uma piada Com o passar dos anos Por isso que dá Pra tranquilamente jogar Num kkkk também E aí temos o M Que também era uma promessa Pra época Na época do Playstation 3 Xbox 360 Se não me engano Esse jogo lançou Só digitalmente Eu lembro que na época Ele era uma promessinha De assim Puta Olha um jogo Do survival horror Estilo um Silent Hill Com Resident Evil Assim Onde a proposta dele É você jogar com uma mulher Protegendo uma menininha Então o gameplay Seria assim Teria seus momentos Até um pouquinho De ação Ou de enfrentar um inimigo No stealth e tal Mas com o foco Na inteligência artificial Da menininha E por aí vai Em momentos bem tensos E esse jogo Acabou se tornando Uma piada Cara Porque tudo nele Dá errado A performance dele é picha Ele sempre tá travando Num Playstation 3 Por exemplo A menininha é burra pra caramba E te atrapalha muito Ao longo do jogo Tem uns momentos Muito mal executados Que você vai acabar morrendo Várias vezes seguidas E não consegue passar direito Enfim A proposta era interessante A execução Foi totalmente cagada Ele se tornou uma piada É um dos piores jogos Do gênero infelizmente Vem pro KKK também Aí nós temos Alan Wake Cara O Alan Wake Ele é um jogo Muito bacana Que muita gente gosta demais Quase que virou um cult Já no mundo de jogos De survival horror Que tem uma mecânica Bem interessante De que é um jogo De tiro em terceira pessoa Podemos dizer Mas que você tem que Iluminar os inimigos Com uma lanterna Primeiro tirar a escuridão Deles Pra depois conseguir Dar dano com as suas armas Então essa gameplay É muito bacana Muito dinâmica Juntando isso Ao fator ali Da história do jogo Ser bem interessante Você entender O que tá acontecendo Com o Alan Se ele realmente Tá num sonho Ou não O que tá acontecendo Se é da mente dele Ou se é real É muito bacana Tanto que dizem Que o ponto mais forte De Alan Wake É justamente a sua história E agora vai sair O Alan Wake 2 Tá todo mundo Num hype absurdo Mas eu não sei Se eu considero O Alan Wake Um jogo supremo De survival horror Eu acho ele Um bom game De survival horror E um bom game De ação também Não sei se pra mim Seria uma nota 10 Tá ligado Pra tá num supremo Pra tá no mesmo patamar De um Dead Space De um Resident Evil Entendeu De um The Last of Us Por isso que pra mim Alan Wake É um bom jogo De survival horror E é um bom jogo No geral também Tem gente que vai chear Com isso E aí temos também Dois jogos Que eu joguei pouco Que eu vi muito Porque assim Na época do Playstation 1 Os próprios Resident Evil E tal do Playstation 1 E desses jogos aqui Eu mais assistia O meu primo mais velho Jogar do que eu jogava Porque eu tinha muito medo Era um criancinha Molequinho Então eu vi ele jogar Muito os clássicos E vi ele jogar muito O Dino Crisis Tanto 1 e 2 Eu sei que o Dino Crisis 1 Ele é mais survival horror Mesmo né Estilo Resident Evil E o Dino Crisis 2 É mais voltado pra ação Ele é bem dinâmico Você vai, corre, tira E já passa de uma parte pra outra É na loucura mesmo E ambos são jogos Extremamente aclamados Cara São jogos assim Queridos demais Por todo mundo E que todo mundo deseja Que tenha um Dino Crisis Remake No estilo dos remakes De Resident Então assim Pelo que todo mundo fala E pelo que eu vi na época Cara Supremo demais Dino Crisis com certeza Assim como Parasite Eve Que 1 e 2 São um Um casamento muito interessante De um Resident Evil clássico Com jogos de RPG da Square Porque ele também tem Esse molde de câmera fixe E tal Em cenários E de ser um survival horror Assustador e tal Mas com uma gameplay Mesmo de tiroteio Voltada pra turnos Ali Turnos ativos Porque você não fica só esperando Você tem que se mexer Enquanto o inimigo Tá dando um ataque E tal E desviar deles Mas você tem turnos Pra atacar E por aí vai E é muito interessante Como o jogo funciona Dessa forma Mas consegue fazer tudo isso Com uma construção De um universo Muito incrível História muito interessante E é claro Tanto elementos de ação Quanto de sobrevivência Muito bem aplicados E um jogo bem redondinho E único Inclusive eu recomendo O vídeo do Tulkas Lá do Nerd Crônico Um dos meus canais favoritos Aqui do YouTube Brasil Que ele faz um vídeo Dissecando o primeiro Parasite Eve Se você quiser conhecer mais Sobre o jogo Vai lá assistir Que é espetacular Um dos melhores vídeos Que eu já vi Sobre esse game E é um vídeo Que eu aprendi muito Porque eu não jogava Eu tinha medinho Então eu via meu primo jogar Então depois que eu vi Esse vídeo Do Tulkas Me deixou ainda mais Alerta Pra como esse jogo É um clássico Até que injustiçado Que merecia Um remakezão também Tá ligado Vai lá assistir E com certeza Parasite Eve Vai pro Supremo E aí nós temos The Suffering Que é outro jogo Também um clássico Injustiçado Podemos dizer Lá do Playstation 2 Tem um e o 2 também E são jogos assim Bem voltados pra ação Mesmo de se desacerar Os inimigos Você mesmo se transformar Em monstro E tudo mais Só que a atmosfera Desse jogo E os bichos que você enfrenta O jeito que ele te apresenta As coisas Te dá um cagaço insano Por mais que o seu personagem Se dê muito bem Na parte de matar monstros E se tornar um monstro Ainda assim Ele consegue Te passar a atenção De um survival horror Através dos ambientes Que você anda Por exemplo Pô no primeiro Se passa numa prisão Tá ligado Tá todo mundo Se transformando E tal Então ele consegue Passar o terror Ali da prisão Com os inimigos Sendo bem agressivos Pra cima de você Eu lembro que eu ficava Com medo só de ver Esse jogo também Por mais que o foco dele Seja na ação insana De matar inimigo Fazer combo e tal Dar tiro na cara deles E se transformar em monstro também The Suffering É irado Um chase chega a ser supremo Mas também É um bom jogo De survival horror E que pra muitos É injustiçado Merecia uma sequência Um remaster pelo menos E aí nós temos O mais recente Dessa lista Que é o Calisto Protocol Que tinha grandes expectativas E acabou não cumprindo Muitas delas É um jogo que tem Muitos erros Muitos problemas Eu não terminei de zerar ainda Eu joguei metadinha do jogo E até onde eu joguei Sabe quem me roubou dele? Justamente O pai dele Dead Space Remake Eu tava jogando Calisto Protocol Acabei me atrasando Com os lances de final de ano E aí veio o Dead Space Remake Ele me fisgou E eu fiquei jogando dele pra caramba Tá ligado? Esqueci um pouco do Calisto Mas o Calisto Fala em muitos aspectos Ele fala em alguns aspectos Do próprio survival horror em si De alguns momentos Não darem tanto medo Ou tanta tensão assim E principalmente No combate Desse jogo mano a mano Que eu achei tenebroso Tá ligado? Com armas é até de boa No combate De enfrentar inimigos É horrível Junto ao fato dele Ter alguns problemas de bugs Também Por aí vai E acabou sendo um jogo Mediano Por isso Que o Calisto Protocol Chega aqui No dá pra jogar também Encerrando a nossa tier list Então ficou assim No Supremão Os Supremos Survival Wars Que temos aqui Resident Evil clássicos Lá do Play 1 Que são os pais Desses jogos aqui Resident Evil atuais Os remakes Village 7 The Last of Us 1 e 2 Dead Space Alien Isolation Dino Crisis E Parasite Eve E aí no bom Resident Evil A parte de ação dele 4, 5 e 6 The Evil Within Silent Hill Muita gente vai chiar Pra muitos devia estar aqui Mas vou deixar aqui Vamos pra polêmica Eternal Darkness e Obscure Que eu não conheço Mas são muito elogiados Alan Wake The Suffering The Suffering Também sendo um clássico Injustiçado E não dá pra jogar né Alone in the Dark Que sempre foi mediano mesmo Condemned Que é ok De Calisto Protocol Que foi uma recente Semi-decepção E os KKKK Os Poder né Que é o Jogos Mortais The Walking Dead Survival Instinct E M Eu sei que vai faltar Jogo de Survival Horror aqui Mas é porque Alguns ficam muito Na barreira do Survival Horror Barra só terror Como um Outlast Por exemplo Ou sei lá Um Fatal Frame Que pra mim é mais terror Que Survival Horror Tá ligado Ou sei lá Amnizia Que é mais terrorzão mesmo Entendeu Essa divisa do Survival Horror Com o Horror puro Com o jogo de medo puro É muito tênue Depende do que o jogo apresenta Então eu tentei selecionar Os que eu acredito Que sejam mais Survival Horror Mesmo pra esse tipo de lista Aqui Pra esse tipo de tier list Comenta aí se você concorda Se você discorda Faça a sua também Tem link na descrição E é claro Comenta qual jogo Você adicionaria aqui Se faltou algum Beleza Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Vejo vocês numa próxima Muito obrigado Um abraço aqui Nos amigos de sempre Estão no game Falou